Jogados na rua, o brilho da lua se vê descer e subir Muitos atrás de um emprego tormento violento não deixa dormir Muita ideia criativa na mente, é digitado, currículo em mãos Isso não basta de suficiente, se não tiver grana, tu emprego é caixão Perdedor vaga pros roupa de grife, do sapato chique e do hostitação Tua janela bermuda é a mesma dois dias atrás, mas tá limpa, se há no função Não tem dinheiro, não é questão de empenho, se não tem muito, não juro que tem menos Samamba City, união dos manos, verdadeira prova do desempenho Tu sabe o que é rolê? Na Samamba S eu te vou mostrar pra você Irradiando luz na direção pra você ver, mostrando que é possível se fazer acontecer E pra fazer valer, vamos no rolê? Diga a direção, nada difícil, bastante pra realização O que muda na tua vida é fruto da tua pura inquietação Samamba City, união da periféria que resiste Resistência vive, Samamba City Quem diria milianos, vários erros, vícios, gritos, prantos Quem dizia sem futuro tudo, Samamba é lugar de talento e tantos Veja a porta aberta, entre e vamos, conheça o potencial que entregamos E seja alerta, pense, lute, enxergamos, vença o sensacional de seus planos Veja um maluco na rua sem estudo, Cabreiro não sabe seu fim nem início fazer Bate três meses, aluguel atrasado e aqueles bico ainda não pagam no cachê Onde e qual lugar recorrer? E se tem filho, o que vai fazer? Bela disse pra quem então vai ter filho? Eu digo, por que não ajuda você? É fácil falar, quando não tá no lugar desafia Começa a rezar, pra que um dia não aconteça com tua filha Primeiro, segundo, terceiro eu, só trouxeram mensangue e guerrilha Prefere estender os braços pra cunha, humildade, conduta e passagem de vida Samamba é city União da periféria que resiste Resistência vive Samamba é city Propagar repentista cultural, nunca foi sinônimo de bandidagem Já vi querer acabar com rimas de ruim, só deu força a bênção em nova abordagem Mas de seis batalha nessa cidade, fora as mais de cinquenta espalhada Também tem complexo cultural, força ativa que une várias quebradas A primeira foi numa fogueira à noite, há dez anos lembro igual até à noite Criança e idoso riam aos montes, eram por todos e todos pelo bonde Será o complexo, resiste o forte, rodou quebrada de sul até norte Igual o referbo excluindo os boicotes, mover com tuas músicas, não tua ideia morre Agir por nós, um fortalece o outro que tá no sufoco, cede de vitória Levanta a cabeça, pareça só com tua ajuda que muda essa história E a recompensa de quem ajuda no embope ou bem material Transcedião inteligível no corpo, pura gratidão espiritual Samamba e Siti União da periféria que resiste Resistência vive Samamba e Siti Amém 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 A CIDADE NO BRASIL